Fim de semana tá na área, mas a TVC se faz presente, trazendo as melhores opções de diversão, cultura e arte pra você curtir o que há de melhor aqui na nossa João Pessoa. Vambora? Ó, e o Campus Festival tá de volta e acontece nesse final de semana no Espaço Cultural da Paraíba. Além de palestras e também espetáculos de humor, vai rolar, é claro, muita música boa. No sábado tem show com as bandas Nath Roots, que mais, Duda? Poesia Acústica. Poesia Acústica, que Duda é fã e também Charlie Brown Jr. Esse show vai marcar a trajetória da banda, que tá completando aí 30 anos e é o primeiro show deles, de Charlie Brown Jr., aqui em João Pessoa, depois da morte de Chorão e do baixista Champion. Se liga! Fala, galera, sou o Tchau Castanho, do Charlie Brown Jr. Marcão Brito, Charlie Brown na área. Vem com a gente comemorar 30 anos de carreira, 30 anos de Charlie Brown. Nesse sábado, agora é dia 26 de novembro, no Campus Festival. Um espaço cultural, não percam, vai ser um show histórico. Quem é, Charlie Brown, pode chegar. Então vamos viver, um dia a gente se encontra. Então vamos viver, um dia a gente se encontra. E quer um bom esquenta aí pro Campus Festival, com aquela boquinha fria que a gente gosta? Então se liga, porque vai ter sabadinho um bom lá na Praça Rio Branco a partir do meio-dia e essa edição vai trazer Sandoval Moreno. Vai ser lindo demais e a entrada é gratuita. Já no domingo, no Teatro Paulo Pontes, também no Espaço Cultural da Paraíba, vai acontecer o espetáculo Trinca Mas Não Quebra, a partir das 8 da noite. O espetáculo é lindo pra toda a família. O texto é do saudoso Eliezer Rolim e tem direção de Francisco Hernandes. E o melhor, entrada gratuita, programação maravilhosa pra família inteira. Mas a dica é chegar cedo pra garantir a vaga. E tem convite vindo direto lá de Cajazeiras. Se liga! E aí, meu povo? Estamos aqui no Teatro Ita fazendo mais um ensaio para a nossa grande apresentação, que vai ser dia 27, às 20 horas, no... Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural, e a entrada é gratuita. Vamos ver lá o Trinca Mas Não Quebra com o texto do Eliezer Rolim e direção de Francisco Hernandes. Vem! Ah, e eu não posso esquecer também da exposição A Real, do artista plástico Ico. E aí, pra quem não conhece, sou o Ico, sou artista plástico. Tô aqui na Estação Cabo Branco, fazendo chamada pra vocês. Dia 25 agora vai ter a abertura da exposição Real, continuação da série Ouro Sobre o Petro. Com a colaboração da Loja Ambientar, a exposição vai ficar até fevereiro. E aguardo vocês, sexta-feira, aqui, 3 horas de atarde. E é isso. Igor, cadê tu, amigo? Eu tô doido pra saber das novidades do Mundo Nerd. E aí, Amanda? E aí você que tá curtindo o Vambora aqui da TV Cidade. Chegou a hora mais aguardada por todos os públicos. O momento geek. Então fica aqui, que vai rolar muita notícia a partir de agora. E após 11 temporadas, The Walking Dead finalmente chegou ao fim. No seu último episódio, a série conseguiu uma audiência de 2,2 milhões de espectadores. Essa foi a melhor média da série, dessa temporada e dos últimos dois anos. Que tá bem complicado, né? A gente já sabe. Mas, ó, não se preocupa, porque foi apenas a série principal. Vai ter muitos outros spin-offs aí. Um deles é entre o Daryl e a Carol. Outro é entre a Michonne e o Rick Grimes. Isso, ele voltou. Rick. E uma que eu vou ser bem sincero pra vocês se eu não gostei dessa ideia aí. Que vai ser entre a Megan e o Negan. Pra mim, essa mistura aí não faz o menor sentido. Vocês sabem o porquê. Não vou dar spoiler. E o último trailer de Avatar O Caminho da Água foi revelado. Nele a gente conseguiu ver um pouco mais da família do Jake Sully, que foi o foco principal desse trailer. E também nas ligações que eles vão ter que fazer com os animais da água e também o povo da água. Lembrando, o James Cameron já falou. Só vai ter um terceiro filme se esse de agora apurar mais ou menos 2 bilhões de dólares. E aí? Você acha que chega? Eu acho que é um pouquinho de dinheiro, hein, James? Pra ajudar nesse faturamento, a atriz Zoe Saldanha, a mulher dos bilhões de dólares, e estará no Brasil, na CCXP, desse ano pra divulgar o filme. Infelizmente, essa semana tivemos algumas perdas lamentáveis. Uma delas, o David Frank, né, que é o eterno powerhand verde, que foi o branco depois, foi o preto, acho que até vermelho também. E o precursor do rock no Brasil é Erasmo Carlos. Farão muita falta, mas o legado deles será eterno. E eu tenho uma fofoquinha leve pra vocês. A quadrinista brasileira Mariana Cagni acusou a Netflix e a série 1899 de plástico. Segundo ela, tá tudo muito parecido com a sua obra chamada Black Silence. Eu tava na metade da série quando eu vi essa fofoca no Twitter, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que mais uma vez a Netflix vai plagiar alguém, ou vai tentar plagiar alguém, né, porque já tiveram outras séries que ela foi acusada disso aí. E ela conseguiu provar que nada disso aí aconteceu. Só que a gente ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, porque a brasileira disse até que chorou horrores quando todo mundo ficou comparando a série dela com a HQ que ela criou. Mas vendo a série até o final, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não achei que foi plágio. Acho que as coisas podem acontecer até um pouco parecidas, mas plágio não é. Inclusive, os próprios criadores da série divulgaram uma mensagem que a Netflix mandou pra eles, dizendo que sabem que eles não teriam capacidade de plagiar. Mas aí tem um ponto fundamental da Mariana ter denunciado esse plágio aí. Ela apresentou o seu quadrinho na Suécia, numa feira de livros aí, então ela acha que nesse momento alguém pode ter visto, e gostar da ideia, e guardado pra usar depois. E aí, assista e tome as suas próprias conclusões. Os autores da história vieram a público no Instagram e falaram que nem conhecem a obra da autora. E aí, será mesmo? O importante é que a série 1899 é incrível e você tem que ver. Já indiquei pra vocês e indico novamente. E aí, tá sem programação pro final de semana? Não tá afim de ver a Copa do Mundo? Então fica aqui, que agora é a hora das dicas da semana. A série Anomalia. Esse dorama acabou de chegar na Netflix, tá quentinho, quentinho. Tem ET, tem mistério, tem aventura, tem emoção. É muito legal. Eu sei que você vai curtir. E ó, depois me fala o que você achou. Ainda na Netflix, eu vou te dar outra dica. A série da Vandinha Adams acabou de estrear. Nessa série, a gente vai acompanhar a Vandinha Adams, que vai parar numa escola onde os seus pais estudaram, a Mortícia e o Gomes. E nessa escola, ela vai investigar um crime que eles estão meio que envolvidos, há 25 anos atrás. Então, é uma boa pedida pro final de semana, mistura mistério, aventura, ação e ó, Família Adams. Então, assiste aí. Lembrando que a Jane Ortega, que deu vida à Vandinha Adams, sofreu bastante na mão do diretor Tim Burton, hein? Ela fez uma cena na qual não piscou o olho, sem avisar o diretor, mas ele viu e falou assim, a partir de agora, você não pisca mais o olho. E ela fez a série inteira, sem piscar os olhos. Isso aí, eu quero ver. Ela não piscou o olho, e a gente também não pode piscar o olho pra não perder nenhuma cena incrível dessa série massa aí, que eu tenho certeza que vai marcar a vida da atriz e também da Netflix. Vai ser massa demais. E eu ainda tenho uma dica plus pra vocês. O especial de Natal dos Guardiões da Galáxia vai chegar mais cedo no Digi Plus. A partir dessa sexta-feira, você já pode conferir esse filme aí, que vai ser bem legal, bem divertido, um pouco mais que uma hora, e vai contar a história dos Guardiões vindo pra Terra pra curtir o Natal. e, ó, participação especial do famoso Kevin Bacon, né? Tão citado aí nos filmes. Opa! Eu tava aqui só curtindo um pouquinho a Copa do Mundo. E aí? Será que ainda é feriado na Arábia Saudita? Fala aí, Javier! Será que é? Amanda, por hoje é só. Na semana que vem eu tô de volta e eu tô sabendo que tem novidade. Conta por aí que eu vou curtir o jogo da Copa do Mundo, hein? Não esqueça, segunda-feira também tem jogo do Brasil. Tchau, tchau, valeu, valeu, valeu! Exatamente, meu amigo Pequeno Gui, que tem novidade aqui no nosso programa. A partir de agora, vamos encerrar o Vambora com um clipe de artistas paraibano ou paraibana. Gostou da ideia? Eu também gostei. Então, se você é artista, manda pra gente através das nossas redes sociais ou também indica aí se você não é artista, mas é fã. Quem sabe a gente não traz o teu artista predileto pra aqui pro nosso programa. E a gente estressa a ideia com ele, com esse paraibano arretado que caminha entre o pop, o reggae, gosta de forró. Enfim, PS Carvalho traz pra gente o clipe da música Jampa, uma homenagem à nossa terra que eu amo demais. A todos um ótimo fim de semana. Vocês ficam agora com o PS Carvalho e a música Jampa. Tchau! Cidade da educação e cultura Universidades, teatros, espaço cultural, estação, ciência e centro de convenção, são lugares de convivência da população. Cidade das praias, jardim das acássias, Jampa é Paraíba, é Nordeste, é Brasil. Cidade das praias, jardim das acássias, Jampa é Paraíba, é Nordeste, é Brasil. Jampa é Brasil! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto